A greve de 11 dias que parou o Brasil ainda está dando o que falar Até a data de gravação desta reportagem, não havia definição sobre um dos temas centrais das negociações com o governo A tabela de frete mínimo Já o desconto de 46 centavos no litro do diesel trazia boa economia Assim como o não pagamento de pedágio pelos eixos suspensos quando o caminhão roda vazio Esses 46 centavos para a gente foi bom porque a gente está economizando a média de 1.200 a 1.300 reais Por mês O pedágio, o eixo suspenso quando está vazio, você está utilizando? Estamos utilizando na vinda, né? Porque a gente carrega aqui no Cease e volta com ele erguido Volta carregado e estamos vendendo lá para cá, a gente vem com ele erguido A economia é de quanto? Dá de 60 a 70 reais cada vinda, então 12 dá média de 700 reais por mês A gente tem 3 caminhões, então a economia foi boa A greve serviu para alguma coisa para mim, porque do jeito que estava indo Numa semana deu 5 metros de diesel, a gente não ia aguentar Você pegava um frete e quando chegava no final dele tinha 2, 3 vezes Outros caminhoneiros que conversamos não tinham ideia do quanto estavam economizando Ou esperavam deixar de gastar com óleo e pedágios Então fizemos as contas juntos Esse estradeiro havia acabado de chegar a São Paulo vindo de Santa Maria do Jequitibá, no Espírito Santo Rodou 980 quilômetros com o trucado ano 2007 Ele pagou 248 reais de pedágios e pelas nossas contas economizou 145 reais em abastecimento Não é muito, mas ele gostou Melhor no meu bolso do que no governo, né? O Cristiano roda cerca de 10 mil quilômetros por mês e quase nunca anda vazio Então, seguimos apenas com a projeção de redução de custo no diesel E o resultado é de 1.483 reais de economia no mês Praticamente 3 mil reais nos 60 dias da validade da redução no preço do diesel Se os preços fossem mantidos aos valores de hoje Seriam perto de 18 mil reais por ano que ficariam no bolso dele Dá até pra sonhar mais alto Com a mesma configuração de caminhão e quilometragem rodada por mês Este outro motorista lembra que no último ano o diesel pesou muito no bolso Representava, segundo ele, uns 45% e agora cerca de 60% do custo para manter o cargueiro Começou a aumentar todo dia Esse dia eu peguei quatro aumentos uma vez só na semana Quatro vezes o custo É complicado Ai, complica, né? Não tem como, né? Ele também não havia feito as contas Juntos chegamos na média de 1.500 reais de economia no mês Com o litro do diesel 46 centavos mais barato Dá pra comprar um pneu por mês Alimento em casa Deixava a família mais sossegada Ele quase não roda vazio com o trucado ano 2005 Mas quem volta batendo lata com frequência Pode deixar de gastar um bom dinheiro com eixos suspensos nos pedágios Aqui a gente tem o exemplo da economia no pedágio Esse conjunto aqui, carreta-cavalo, seis eixos Pagava todos os pedágios São Paulo, Santos O total, 153,60 por viagem Agora, erguendo um eixo da carreta e um eixo do cavalo A economia de dois eixos no total de 51,20 por viagem No mês, dá perto aí de 600, 614 reais Algo assim Sandro, essa é uma boa economia pra você? Sim, tá sendo bem beneficiado pra gente É uma economia que a gente não tinha e agora tá tendo Tá tendo essa diferença de preço aí De valores que a gente não teria, né? Agora, a gente fez uma conta aqui por ano Por ano dá coisa aí de 7 mil e tantos reais de economia por ano só de pedágio E aí, Sandro? É um bom dinheiro? Muito bom, muito bom É uma economia legal Que a gente não contava com esse dinheiro, né? E agora, erguendo os eixos, tá sobrando mais do frete Pois é, a economia do Sandro, considerando aí o diesel Aí ele faz tiro curto Mas considerando o diesel e pedágio Se valesse para um ano, chegaria perto de 18 mil reais E aí, Sandro? É muito dinheiro, né? A gente pode estar trocando o caminhão E você, já fez as contas? A economia é grande Pode não ser o ideal Mas já demonstra o quanto faz diferença no custo do transporte Que chegou a níveis insuportáveis, deflagrando a greve Não se esqueça de se inscrever no canal E assistir as outras reportagens Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada Música 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 Música